Música Turma bebê no topo da árvore O vento sobra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Música Turma bebê, seu berço é verde Papai é onabre, mamãe, uma rainha Pete é uma dama, usa um anel de ouro E Johnny é o baterista do rei Música Música Olha só os macaquinhos pulando Ele falou Música Quatro macaquinhos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa Ele falou Música Três macaquinhos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa Ele falou Música 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 Um macaquinho fazendo a festa Ele caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Todos já pra cama Todos já pra cama ele mandou Música Música Vamos todos subir no ônibus do sítio Música As rodas do ônibus giram, 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 giram Pela cidade Música Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, 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 pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem Vamos brincar de diga, diga, diga! Caminhando pelo rio, pelo rio, pelo rio Avistei um bom amigo, hi-ho, hi-ho, hi-ho! Diga, diga, diga e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho! Bate a mão e bate o pé Bate o pé, bate o pé Bate a mão e bate o pé Hi-ho, hi-ho, hi-ho! Nós pulamos e caímos E caímos e caímos Nós pulamos e caímos Hi-ho, hi-ho, hi-ho! Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos Hi-ho, hi-ho, hi-ho! Beija mãe e abraça o pai Abraça o pai, abraça o pai Beija mãe e abraça o pai Hi-ho, hi-ho, hi-ho! Diga, diga, diga e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho! Seu McDonnell tinha um sítio Hi-ha, hi-ho! E nesse sítio tinha vacas Hi-ha, hi-ho! Era mu-mu aqui, mu-mu ali Mu aqui, mu ali, em todo lado mu-mu Seu McDonnell tinha um sítio Hi-ha, hi-ho! Seu McDonnell tinha um sítio Hi-ha, hi-ho! E nesse sítio tinha pintinhos Hi-ha, hi-ho! Era piu-piu aqui, piu-piu ali Piu aqui, piu ali, em todo lado piu-piu Seu McDonnell tinha um sítio Hi-ha, hi-ho! Seu McDonnell tinha um sítio Hi-ha, hi-ho! E nesse sítio tinha fogos Hi-ha, hi-ho! Era oink, oink aqui, oink, oink ali Oink aqui, oink ali, em todo lado Oink, oink! Seu McDonnell tinha um sítio Hi-ha, hi-ho! Seu McDonnell tinha um sítio Hi-ha, hi-ho! E nesse sítio tinha pagos Hi-ha, hi-ho! Era qua, qua aqui, qua, qua ali Qua aqui, qua ali, em todo lado Qua, qua! Seu McDonnell tinha um sítio Hi-ha, hi-ho! Seu McDonnell tinha um sítio Hi-ha, hi-ho! E nesse sítio tinha ovelhas Hi-ha, hi-ho! Era me-me aqui, me-me ali Me aqui, me além, em todo lado Me-me-seu McDonnell tinha um sítio Hi-ha, hi-ho! Vejam os três gatinhos! Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas, seus maus gatinhos Então não comem torta Miau, miau Não comemos torta Não comemos torta Três gatinhos encontraram as luvinhas E começaram a chorar Mamãe querida, veja só Achamos nossas luvas O quê? Acham suas luvas, seus pequenos gatinhos Então podem comer torta Miau, miau Vamos comer torta Três gatinhos calçaram as luvinhas E comeram torta Mamãe querida, achamos que sujamos nossas luvas O quê? Sujaram suas luvas, seus maus gatinhos Eles começaram a chorar Miau, miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas E colocaram a secar Mamãe querida, veja só Lavarmos nossas luvas O quê? Lavarmos suas luvas, meus pequenos gatinhos Cheirei um rato bem perto Miau, miau Cheiramos um rato bem perto Oh, oh, oh Os três gatinhos são tão engraçados Vamos conhecer a história de Tico-Tilico, o rato? Tico-Tilico, o rato Subiu no relógio de fato Bateu uma hora Depois foi embora Tico-Tilico, o rato Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu cinco horas Voou, foi embora Tico-Tilico o rato Tic-Tac, 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 Tic-Tac Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu seis horas Que susto, Nossa Senhora! Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato